Hahahaha Copia, vagabundo Mais uma dele, Coringa Na minha quitanda eu não vendo mais bebida Só coisa de comida, sabonete e shampoo Se quiser tomar, trago de bebida Atravesse a skin e vai tomar no badoque Na minha quitanda eu não vendo mais bebida Só coisa de comida, sabonete e shampoo Se quiser tomar, trago de bebida Atravesse a skin e vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Atravesse a skin e vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Atravesse a skin e vai tomar no badoque Atravesse a skin e vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Na minha quitanda eu não vendo mais bebida Só coisa de comida, sabonete e shampoo Se quiser tomar, trago de bebida Atravesse a skin e vai tomar no badoque Na minha quitanda eu não vendo mais bebida Só coisa de comida, sabonete e shampoo Se quiser tomar, trago de bebida Atravesse a skin e vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Atravesse a skin e vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Vai tomar no badoque Atravesse a skin e vai tomar no badoque Vai tomar no badoque É pra tocar em todos os paredes